Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Cris, falamos vários, vários tipos de bancos. Agora vamos falar de banco de desenvolvimento. Quando a gente pensa em banco de desenvolvimento, Scheng, o primeiro que vem à cabeça é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse é o banco mais famoso, ele tem legislação própria e ele atua no país inteiro, mas ele tem reforço para atuar regionalmente, que são os bancos de desenvolvimento e as agências de fomento. Já que você falou em legislação, a gente tem que falar em número de regulamentação. É, dos bancos de desenvolvimento é a resolução 394 de 76 e das agências de fomento é a 2828 de 2001. Bom, se você não guardou, está a agenda aqui, tá? É, Scheng. Então, qual é a principal diferença entre eles? Vamos já destacar assim. Então, as agências de fomento têm um escopo um pouco reduzido. Elas só podem repassar recursos próprios, dinheiro do governo, ou então produtos do BNDES ou da FNEP. Agora, os bancos de desenvolvimento, eles têm uma atuação um pouco maior, eles podem captar recursos de terceiros. Ah, por exemplo, fazer captação de via título e tal. Isso, exatamente, né? Mas, e o banco de desenvolvimento, quais são os principais nomes, né? Já que eu ia falar no desenvolvimento. Principais nomes. Então, a gente tem o BANDES, no Espírito Santo, BDMG em Minas Gerais e tem o BRD, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ah, e, Jaquia, você estava falando do Banco de Desenvolvimento, e as agências? Quais são as principais agências? Assim, todo mundo já precisa saber quem são os bancos de desenvolvimento e quem são as agências. É importante a gente falar que é uma agência por estado, mas não necessariamente todos os estados vão ter uma agência de fomento, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vai ter a Desenvolvência SP, no Rio vai ter a AG Rio, vai ter o BADESUL, no Rio Grande do Sul. Então, você vai ter vários, né? Até a FEAMA, Amazonas. Então, vários estados têm já uma agência de fomento. Legal. Agora que já falamos da diferença, você já sabe. O que são iguais entre eles? Então, qual que é o objetivo de um banco de desenvolvimento, uma agência de fomento? O objetivo é você financiar a média e o longo prazo, micro e médias pequenas empresas, né? Então, é financiar capital de giro, máquinas e equipamentos ou então projetos, né? Então, tem algumas agências de fomento, bancos de desenvolvimento, também podem financiar prefeituras. Então, quando a prefeitura, por exemplo, quer asfaltar uma rua, quer iluminar, quer... Ou até mesmo, se ela construir um estágio, elas podem pegar recursos das agências de fomento, dos bancos de desenvolvimento, né? E uma outra coisa também que eles podem fazer, mas não necessariamente, é oferecer microcrédito. Mas aí vai depender um pouco. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o Banco do Povo, que é para oferecer microcrédito. Então, a agência de fomento não vai atuar com isso, vai fazer com outras coisas. Mas alguns outros estados da agência de fomento, né, podem atuar com microcrédito. Ah, agora que você aprendeu que os bancos, desenvolvimento, agência fomento, podem financiar, podem emprestar dinheiro, você sabia que eles também podem investir como acionista, comprando participações? É isso aí, né, Xene? Então, é um investimento indireto. Eles podem, como investidores institucionais, né, serem cotistas de fundos de investimento em participação, os FIPS, né, e esses fundos vão comprar participação acionária, vão virar sócios de empresas, principalmente empresas pequenas, né, tipo, por exemplo, startups, que não conseguiram pegar recursos de um banco, né, porque elas não têm garantia para oferecer. Então, uma forma da agência de fomento, do banco de desenvolvimento estar ajudando as empresas, é através do investimento no fundo. Agora que conheceu vários, vários tipos de agências, vários nomes já, você que é empreendedor, você que é um pequeno, médio empresário, é sempre bom consultar esse site para verificar mais uma alternativa de financiamento barato. Isso, né, geralmente tem taxas bem atrativas. Então, é isso, pessoal, acho que dá para conhecer um pouquinho mais sobre a agência de fomento e banco de desenvolvimento. Se vocês gostaram, curtam aqui o vídeo, seguem o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.